Música Muito bom estar com você mais uma vez aqui, meu querido amigo internauta. Eu desejo fazer um convite a você, que você passe esses temas maravilhosos que são abordados na internet, são abordados nesses vídeos que nós gravamos para outras pessoas, provavelmente você tem amigos aí que estão precisando ouvir essas mensagens, porque são mensagens de cunho espiritual para o nosso desenvolvimento espiritual e para a nossa felicidade, para a nossa alegria. Sempre tem alguém ao nosso lado que precisa de uma mensagem como esta. Então, meu amigo, nós temos o site, está aqui embaixo o site, você pode anotar aí o site, é o site da nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Também tem meu blog, você pode acessar o meu blog, que também está aqui embaixo o endereço do nosso blog. E eu tenho certeza que você nos ajudando, convidando outras pessoas a assistirem a esses programas, a esses vídeos, nós vamos crescer juntos em espírito e em verdade. Se você tem também alguma dúvida, se você deseja se comunicar, entrar em contato conosco, você pode mandar um e-mail, ok? Aqui está o meu e-mail, entre em contato e eu responderei o e-mail da melhor maneira possível e preocupado em sanar a sua dúvida e podemos ali bater um papo, nos conhecer melhor, ok? Hoje eu desejo falar contigo a respeito das bem-aventuranças do Apocalipse. Nós vamos começar uma série sobre as bem-aventuranças do Apocalipse. A palavra bem-aventurança no grego é makarios, que significa felicidade. Feliz é aquele, é isso que quer dizer a palavra makarios no grego. O livro do Apocalipse, ele foi escrito por volta do ano 90, 95, por João, o apóstolo João, que foi discípulo de Jesus Cristo, seguidor do Senhor Jesus Cristo. E ele foi escrito quando João estava na ilha de Pátimos. É um livro profético, que traz mensagens poderosas para o tempo do fim, mensagens poderosas para a nossa vida. E eu quero compartilhar com vocês neste momento, neste primeiro momento, a primeira bem-aventurança do Apocalipse, que está lá em Apocalipse capítulo 1, o verso 3. Eu observo o que diz o texto bíblico, a palavra do Senhor. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui, querido? O que as santas escrituras estão nos retratando aqui neste texto maravilhoso? Bem-aventurados, ou seja, feliz é aquele. Aquele o quê? Aquele que lê a palavra do Senhor. Nós vivemos em uma época em que a palavra de Deus tem sido deixada de lado. Nós pudimos muito bem dedicar tempo às santas escrituras. Eu pergunto a você, você é um leitor da palavra do Senhor? Você tem buscado Deus nas santas escrituras? Porque a palavra de Deus é revelação para a nossa vida. A palavra de Deus é luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus ilumina os nossos passos e ela traz felicidade às pessoas. Se você dedicar tempo à leitura das santas escrituras, se você dedicar tempo à leitura da palavra do Senhor, você será uma pessoa feliz. É assim que está dizendo o texto. Feliz é aquele. Aquele que lê. Não somente aquele que lê, diz as santas escrituras, mas também aquele que ouve. Por quê? O ouvir está em praticar. Quando eu ouço e não pratico, significa que não teve efeito algum na minha vida. Mas quando eu ouço aquilo que está sendo projetado na minha mente e pratico aquilo, tenha dúvida. Eu estou ouvindo de forma concreta, porque eu estou colocando em prática a palavra do Senhor. E colocar em prática a palavra de Deus não é difícil. Nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas estão colocando em prática muitas coisas. Nós vivemos em uma sociedade onde o consumismo tomou conta. Uma sociedade capitalista, consumismo desenfreado. E as pessoas acham que encontram felicidades nestas questões da vida. Alguns acham que encontram felicidades no dinheiro, outros na fama, em serem respeitados, coisas nesse sentido. Quando na realidade a maior felicidade do ser humano não é essa felicidade passageira. A maior felicidade do ser humano está na pessoa de Jesus Cristo. Então, querido, leia a palavra de Deus. Observe as santas escrituras, porque o tempo está próximo. E que tempo é este? Jesus está voltando a esta terra. E esta palavra, as santas escrituras, ela anuncia a volta de Jesus Cristo. Vamos nos preparar para o grande momento em que Jesus aparecerá nas nuvens dos céus. Que Deus te abençoe, querido. Que a graça de Deus esteja contigo. E querido, a palavra de Deus é um norte da sua vida. É ela que vai dar a direção ao seu ser. Então, coloque-se nas mãos do Senhor, na palavra de Deus. Um grande abraço e até a próxima. A palavra de Deus é um norte da sua vida. A palavra de Deus é um norte da sua vida. Lai, o meu país é um norte da sua vida. A palavra de Deus é um norte da sua vida. A palavra de Deus é um norte da sua vida. Amém.